Internautas, mais uma sugestão de livro referente ao futebol de Santa Catarina. E esse foi lançado praticamente em 2015, mas vai de 1910 a 2014. O futebol em Santa Catarina, dois professores conceituados, até com mestrado, Alexandre Fernando Vaz, que foi um grande atleta de atletismo em Santa Catarina, meu tempo de Jogos Abertos de Santa Catarina, e o professor Norberto da Labrida. E eles me convidaram para fazer o prefácio do livro, o que foi uma honra para mim, para falar sobre a minha experiência de mais de 35 anos no futebol de Santa Catarina. Esse livro, inclusive, foi lançado recentemente também na Univale de Itajaí. Fala sobre o Colégio Catarinense, o internato e o externato. Foi lá que tudo começou, no campo do Colégio Catarinense, em 1910. Fala da Liga, que foi depois fundada por Figueirense, Havaí e demais clubes, até se transformar em Federação Catarinense de Futebol. Cita o futebol, o crescimento de Chapecoense, de Joinville, fala de público, de jogadores, enfim, é o futebol do passado e o futebol do presente. Cita o Joinville, claro, os grandes títulos, o Criciúma com a Copa do Brasil de 91, Figueirense e Havaí, até chegarem à Série A do Campeonato Brasileiro, As Regras do Jogo, Muita Coisa Boa, e vincula o futebol com a política em Florianópolis. Tem gente que acha que não se mistura futebol, política e religião. O livro aqui mostra justamente o contrário, porque antigamente, até para se crescer na política, os empresários da época, os políticos da época vinham para o futebol. O esporte número um era o remo, depois o futebol. E aí o livro resgata muita coisa boa sobre Marcílio Dias, campeão na década de 60, o fenômeno verde e branco, que é de Chapecó, como eu já falei, é chapecoense. E eu fiz o prefácio dessa grande obra que já está circulando por Santa Catarina. O futebol em Santa Catarina, 1910-2014. Mais uma obra que eu sugiro para a sua biblioteca. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti